Olá pessoal, estamos chegando aqui numa cidade chamada Padre Bernardo Vou passar aqui por Padre Bernardo e vou mostrar pra vocês aí um pouco do centro de Padre Bernardo Pra vocês conhecerem, essa cidade fica a 120 km de Brasília E pertence aqui ao estado de Goiás Vou mostrar pra vocês uma cidadezinha bem bonitinha É Padre Bernardo, vamos lá Bem-vindo a Padre Bernardo Devagarzinho pra vocês verem aqui Curtir um pouquinho, conhecer um pouquinho da cidade de Padre Bernardo É uma cidade que fica a uns 120 km do centro de Brasília Olha a placa ali, Padre Bernardo Tem um posto de gasolina Vou dar uma voltinha aqui no centro Pra vocês conhecerem um pouquinho aqui O carrozinho aqui tá 2 e... 6 e 27 Tá mais barato que lá no Distrito Federal Diz que lá em Brasília Ela tá 6 e... 50, 6 e 60 É um pouco mais barato Então você tá curtindo aqui A cidade de Padre Bernardo, pessoal Aqui já é 6 e 39 Aqui já amascaram um pouquinho a gasolina aqui Vou dar uma volta aqui no centro pra vocês Quando entra na cidade Já entra no centro da cidade Ali na frente tem o hotel Tá vendo aqui o hotel Hotel União ali na frente Ali com telefone Ali ó, parte da rua Aqui Aqui a sinalização vermelha Deixa eu abrir aqui Pra mostrar um pouquinho mais Um pouco pra vocês Eu vou ter que dobrar aqui Essa rua aqui ó Aqui a Esquerda Mas eu vou direto Vou dar uma volta ali Um pouquinho com vocês Pra vocês conhecerem um pouquinho a cidade Daqui a pouco eu volto pra ir Vamos ali a Belém Brasília Esperando abrir aqui Você tá curtindo aqui A cidade de Padre Bernardo Tem padrificador aqui do lado A cidade de Padre Bernardo Muito comércio Tira quem tô sentindo ali Pra mim Pra atrapalhar aqui A cidade de Padre Bernardo Tá conhecendo aqui A cidadezinha bonitinha aqui pessoal Muito bonzinha aqui a cidade Muito legalzinha essa cidadezinha aqui Pode ter mais lojas É que tem uma praça aqui ó Uma praça aqui bacana Mercadinho aqui Mercadinho aqui Tá conhecendo aqui mostrando pra vocês A cidade de Padre Bernardo A cidade de Padre Bernardo A cidade de Padre Bernardo Eu acho que já começou a aula presencial aqui Perugir Vou voltar lá praquele posto de gasolina Onde a gente a gente entrou na cidade Beleza? Vai ter uma Hortifruti Center Vamos lá Isso Beleza pessoal Então vocês curtiram aí O canal do Matuza Santarém Hoje Estou indo para Santarém E eu tô mostrando pra vocês aqui Um pouquinho das cidades Que eu vou passar Beleza? Agora eu tô mostrando aqui A primeira cidade É a cidade de Padre Bernardo Falou pessoal Um beijo pra todos vocês Fiquem na Paz de Jesus Aproveite pra se inscrever no meu canal aí pessoal Dá aquele likezinho aí Tá? Apertar o sininho Pra receber as notificações Eu vou mostrar pra vocês Muitas cidades Fiquem na Santa Paz de Jesus Vou tentar voltar aqui Pra vocês me verem aqui dentro do carro Aqui Aqui pessoal Beijo Fiquem na Paz de Jesus Tchau 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 Tchau